Ok. Já está? Olá, bom dia para todos, para todas, todes, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a essa conversa com artistas e cientistas aqui na Silo, no programa Resiliência, Residência Artística, hoje a gente tem aqui convidados muito especiais, convidadas, que vieram da Suíça para conversar com a gente um pouquinho sobre a perspectiva que tem, né, o trabalho de divulgação científica, essa dinâmica de encontro por lá, e também como mediação a gente tem uma pessoa muito querida, que tem uma pesquisa muito bonita na Fiocruz, que é a Carla. Eu vou deixar para a Carla apresentar as nossas convidadas e agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho dos nossos apoiadores, eu vou chamar para conversar com a gente nesse minutinho agora o Leonardo Machado, que é da Suite Next, que está nos apoiando e ajudando a fazer possível a realização dessa residência e dessas conversas que vão ser muito interessantes, então eu convido vocês a participarem, a gente inicia hoje, termina no dia 7 de setembro, a partir de agora todo dia vai ter conversa, a gente vai lançando na rede, vocês podem acompanhar por lá e ver quem estará por aqui conversando com a gente, artistas e cientistas e também divulgadores da ciência. Então eu vou passar agora para o Leonardo e até mais. Boa conversa para todos. Obrigado, Cíntia, e primeiramente bom dia a todos que estão conectados e primeiramente parabéns pela iniciativa. Como a gente falou há pouquinho, um pouco antes do evento, nos encontramos já faz algum tempo atrás, mas é a primeira vez que a Suite Next tem a oportunidade de apoiar e nós estamos muito felizes aqui, estamos muito felizes de participar dessa iniciativa, que é uma iniciativa de conexão, é uma iniciativa de troca de experiências, troca de conhecimento, troca de saberes e que é totalmente relacionada com a missão da Suite Next. A Suite Next é uma organização, é uma iniciativa do governo suíço, através da Secretaria de Estado para Educação, Pesquisa e Inovação, e a Suite Next é uma rede global que conecta a Suíça com alguns outros países, alguns hubs de inovação. A gente está no Brasil, nossos colegas estão em Boston, em Nova York, em São Francisco, em Bangalore, na Índia, em Xangai, na China, e temos uma nova unidade muito recente, inaugurada mês passado em Osaka, no Japão, e essa rede, junto com os nossos colegas, que são os conselheiros de ciência e tecnologia em diversas embaixadas da Suíça pelo mundo, organizam essa rede de conexão entre a Suíça e outros países. E a residência da Silo é uma dessas iniciativas que nos dá orgulho de participar, principalmente porque, através desse tipo de iniciativa, a gente consegue conectar pesquisadores, inovadores, jornalistas, cientistas brasileiros com os seus pares na Suíça. E, para nós, foi um prazer muito grande conseguir conectar, através desse trabalho, a Silvi, que o Perriu e a Jill Scott, que estão na Suíça, são baseadas em Zurich. Para nós, é um prazer muito grande tê-las nessa iniciativa, e, como eu estava falando, a gente espera que seja a primeira de algumas outras. E, óbvio, a gente sente essa pequena frustração de estar online, óbvio, a gente consegue se conectar, isso proporciona conexões maiores, melhores e mais amplas, mas a gente vai estar muito feliz, numa próxima oportunidade, a gente puder subir a serra e estarmos todos juntos na residência. Então, o convite já está feito para o futuro, Silvi e Jill, e eu espero que a gente possa continuar trabalhando por mais algum tempo. Então, desejo um ótimo evento, Carla, uma ótima mediação para você e um ótimo trabalho para todos os jornalistas e cientistas envolvidos no projeto. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Leonardo. Bom dia a todos no Brasil e boa tarde a todos vocês que estão do outro lado do oceano, incluindo, claro, Silvi e Jill, que estão aqui conosco direto da Suíça. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Cíntia e a Silo por me convidar para mediar essa discussão sobre um assunto tão animador para mim. Eu sou Carla Almeida, sou jornalista cientista e também comunicadora de ciências. Eu trabalho no Museu de Ciências no Rio, que se chama Museu da Vida. é ligado à Fiocruz, para aqueles que não conhecem a Fiocruz, é um grande instituto de pesquisa na área de saúde, que agora produz vacinas contra a Covid, e eu sou muito animada, muito entusiasta da arte. Então, trabalho nesse museu, fazendo pesquisa e promoção de ciência, e também fazendo pesquisa em ciências e artes, e ciências e teatro. Mas não estou aqui para falar de mim. O diálogo entre a arte e ciência, nós precisamos dizer que não é novo, já acontece desde o início da humanidade, em momentos da história com maior ou menor intensidade. Temos várias falas famosas entre as duas culturas, ele falou sobre o momento da distância, de ruptura, e ele ressaltou como era perigoso isso para a sociedade. Mas hoje, em 3 de setembro de 2021, estamos aqui para comemorar o encontro desses três campos, desses dois campos, ciência e arte. As residências de ciência e arte também não são novas, mas nós estamos vivendo um boom nessas iniciativas desse tipo. Por exemplo, em fevereiro desse ano, a revista Nature, uma das mais prestigiosas do mundo das ciências, dedicou um editorial para vários artigos e matérias, dando voz a vários artistas e cientistas com experiência e residências e também trabalho colaborativo. E, de acordo com a Nature, a revista Nature, os cientistas e artistas estão trabalhando juntos como nunca antes. No entanto, essa tendência ainda não pegou no Brasil, por assim dizer. E algumas instituições acabam investindo nesses projetos no país e até dentro desse pequeno círculo as residências não são comuns. Então, nesse contexto, eu diria que a iniciativa da CILO merece atenção e reconhecimento, e não só porque é uma dentre poucas, mas também por ter criado uma residência arte-ciência muito inovativa, usando as duas, os artistas e os cientistas, tirando eles da zona de conforto, colocando eles juntos na Serrinha do Lambari, num lugar incrível. Eu, infelizmente, ainda não estou lá, mas estarei lá semana que vem. Então, não há dúvida de que a residência CILO tenha o seu próprio DNA e, com esperança, vai inspirar outras iniciativas no Brasil. E para falar sobre essa colaboração ciência-arte, como a arte pode influenciar a ciência, nós temos aqui hoje Silpico Perru e Gil Scott, que vão compartilhar conosco a experiência delas no assunto e discutir a importância da comunicação com o público. Então, primeiro, Silpico Perru, ela tem um histórico de ciência e engenharia e na comunicação de ciência, manejo de redes e de programas, assim como mentoria e apoio de jovens cientistas. A Silvi, ela fica na Life Science Zurich, uma plataforma da Universidade de Zurich e do Instituto Federal de Tecnologia de lá, que contribui para o compreendimento do público, da ciência e a defesa desse par ciência-artes. Isso é muito importante também para as nossas iniciativas. Gil Scott é uma professora emérita da Universidade de Artes em Urique e começou o Artists and Lab Program lá na universidade. Ela é artista e professora com 40 anos de experiência nos campos transdisciplinares de artes, tecnologia e ciência. Ela também trabalha com trabalho interativo de mídia focado na vida humana, com a tecnologia e também a saúde dos corpos e do meio ambiente. Ela também tem uma plataforma de arte pública, uma plataforma pública para discussão de arte e ciência. Vou passar a palavra agora para a Silvi para começar essa conversa. Muito obrigada, Carla, pela apresentação. Eu gostaria de agradecer aos organizadores, Swissnex e Silo por estar aqui e pela oportunidade de apresentar a Life Science Jury e as nossas atividades. Eu vou falar das comunicações e depois a Gil vai falar da questão da colaboração de arte e ciência. Então, eu vou começar com algumas palavras sobre o Life Science Jury em geral. É o final. Oh, desculpa. Como eu volto? Como eu volto? Tudo bem? Muito obrigada. Então, a Life Science Jury foi criada em 2001 como uma iniciativa conjunta da Universidade de Zurique para apoiar a comunicação da vida, das ciências para o público. E desde então, há 20 anos, ela cresceu... Perdão, Silvi, nós não estamos vendo a apresentação, só estamos vendo uma tela do Explorer com o nome da apresentação, mas não estamos vendo o PowerPoint. Perdão, vamos ver aqui? Ok. Você pode ver agora? Não, nós só vemos o Finder PP Spectra. Vamos ver aqui se conseguimos achar. Só estamos vendo a tela com o Explorer. Talvez se vocês fecharem e abrirem de novo, pode ser que vá. Talvez fecharem e abrirem de novo. Vocês estão vendo agora? Não, ainda não. Nada mudou. Talvez fosse interessante sair e entrar. Out. Talvez voltar. agora saíram. Pode ser que agora quando voltarem funcione. Agora. Ainda estamos vendo a tela. A tela da pasta. Nossa, que coisa. Não sei por que não está indo. Tudo bem? Você quer tentar mandar para mim? Para eu tentar compartilhar daqui? Eu vou mandar para você. Se vocês quiserem, vocês podem tentar deixar a apresentação aberta, primeiro no computador e depois compartilhar a apresentação. é uma boa ideia. Acho que o que está acontecendo é que quando você aperta o sharing screen dá a opção de várias janelas diferentes para abrir. a sua apresentação está em outro desktop? Pode ser esse o caso, mas acho que não. Deixa eu fechar essa e tentar mudar as preferências do sistema de display. Vamos ver se agora vai. Acho que agora foi. Ok. share a screen. Ok, let's try this. Just try it again. Uh-huh. But where's the... It's only sharing the whiteboard at the moment. Só está compartilhando a tela branca. Vamos ver agora. A sua apresentação já está aberta? On your desktop? No seu desktop. Yeah, we open it on the desktop and see what happens. Nós abrimos, mas basicamente está estranho para mim não sei por que não está indo. OK, can you see it now? No. Agora vocês estão vendo? Não, não tem nenhuma tela compartilhada agora. Vamos tentar de novo compartilhar a tela. I just can show it. If you go to basic. Now, share. Do we have it now? E agora foi? Ah, que bom. Sim, o slide está certo. Só não está no modo de apresentação. Agora sim. Então, eu estava dizendo que ela se estabeleceu há mais de 20 anos como uma iniciativa junto com a Universidade de Zurique para apoiar a comunicação entre o público e a universidade. E há 20 anos a Life Science Zurique cresceu muito e tem outras unidades e o primeiro objetivo agora é a unidade de comunicação e eventos que é a qual eu estou eu sou gerente em 2005 temos alguns programas também da Life Science em várias universidades com vários alunos de PhD e também temos um centro um Learning Center que é um centro um centro de aprendizagem de aprendizado com jovens cientistas depois temos a outra unidade de Young Scientist Network que é a rede de jovens cientistas que apoiam nós apoiamos a transferência dos laboratórios de pesquisa para a indústria e para essas unidades novas desde 2011 o objetivo é melhorar o cenário entre a Universidade de Zurique e apoiar esses projetos de educação através do Learning Center também promover a visibilidade da Life Science e o ensino da Universidade de Zurique também encorajando também um diálogo entre pesquisadores e o público em geral a escola de PHD também atrai estudantes para a escola de Zurique e depois os incentiva a entrar na indústria então a comunicação científica e a divulgação é para o público geral e também para os estudantes e professores como eu disse isso também faz parte da tarefa do Life Science Learning Center e lá também tem alguns cursos para políticos e jornalistas também professores da escola e acho que isso é muito importante algumas palavras sobre o Learning Center porque também tem um papel importante na comunicação de ciências para o público nesse caso que são pessoas jovens crianças em idade escolar e também neurobiologia bioquímica temos quase 3 mil estudantes visitando os nossos laboratórios todos os anos e também apoia a minha unidade de implementação de eventos na ciência e comunicação de ciências e eventos o nosso centro de comunicação de bioquímica também foi desenvolvido e mostramos que temos várias pesquisas importantes na Life Science que nos mostram que é importante mostrar a comunicação mas geralmente são feitas por por fatores internos e externos e eles focam o tempo deles para fazer eles têm dificuldades em descobrir onde é o melhor público para fazer a divulgação científica e também acham que não tem conhecimento ou habilidade para de fato fazer essa comunicação com o público e aqui esses são os três maiores obstáculos e aqui onde a Life Science fica ativa nesses três níveis apoiamos cientistas que organizam eventos para que eles não precisem passar muito tempo focando só na comunicação nós damos muitas oportunidades para eles participarem em eventos de ciência e também ensinamos na comunicação científica então temos essas situações de laboratório à esquerda nós temos os cientistas trabalhando para compartilhar a ciência deles com crianças na idade escolar nos laboratórios mas também com exposições públicas e essa foto mostra as pessoas também sendo estão num bar mostrando que a comunicação científica também pode acontecer em locais onde as pessoas geralmente se encontram para se divertir para encontrar os amigos isso também é muito importante o treinamento dos jovens cientistas também é feito pela escola da Life Science trabalhamos com jovens cientistas em comunicação científica no geral mas também usam as redes sociais para comunicar a ciência que cada vez está mais importante também contação de histórias e filmes e fazendo filmes também temos o FameLab que é um workshop uma masterclass que dá oportunidade que eles ganhem habilidades para compartilhar a pesquisa e para que as pessoas que participam tenham a oportunidade desse workshop durante dois dias com professores e coaches durante dois dias e também temos alunos de PHD como instrutores no nosso laboratório então eles eles conseguem ensinar a ciência para esses jovens nós também fazemos muitos eventos para e com cientistas como palestras públicas discussões conversas cafés científicos brain fair também durante esses eventos nós tentamos sempre facilitar o diálogo entre o público e os cientistas para que sempre seja interativo e dar oportunidade ao público para fazer perguntas para os cientistas para discutir com eles nós também oferecemos workshops e visitas aos laboratórios onde eles passam um dia lá e nesse dia as crianças e os colaboradores da universidade podem se encontrar durante um dia no espaço de trabalho com esses workshops com as crianças fazemos fazemos o Science on Stage que seria ciência no palco também fazemos exibitions fazemos exibições também temos um festival de cinema em cooperação com a Academia de Filmes e Ciências por que a comunicação científica é importante porque é uma ponte entre o mundo da ciência e o público não cientista em geral então porque temos sempre essa impressão de que a sociedade e a ciência estão se afastando por isso é importante essa comunicação aumenta a consciência do valor da pesquisa para a sociedade e permite que os cidadãos possam estar informados isso é muito importante porque ajuda as pessoas a tomarem decisões se eles forem mais informados sobre os resultados científicos eles podem tomar melhores decisões não só pessoalmente mas também decisões que vão afetar a comunidade a nação e eu acho que isso é muito importante porque nós podemos votar em muitas leis que também tem um alto impacto em como a pesquisa é possivelmente feita na Suíça os cientistas querem que o público saiba o que a importância como é a importância da ciência na nossa vida no dia a dia e os cientistas precisam comunicar isso muito claramente é importante que os resultados não fiquem dentro das comunidades científicas mas que também o desfecho desses resultados possam chegar até a comunidade e a sociedade isso geralmente também é a razão porque os pesquisadores estão fazendo essas pesquisas e porque são ativos e claro é também importante que os cientistas possam comunicar os seus resultados para acabar com as falsas ideias ou fake news dentro da ciência os cientistas participam que participam são muito ativos na comunicação científica porque dá oportunidade a eles de desenvolver habilidades de comunicação ter novas perspectivas de pesquisa porque se você começa um diálogo com o público você acaba tendo novas perspectivas do que você está fazendo como isso pode influenciar a vida das pessoas você recebe perguntas você recebe perguntas que nunca você teria pensado antes e também se trata de fazer networking criar parcerias ter uma interdisciplinaridade projetos diferentes esta realmente é a forma de tratar com os grandes desafios que estamos enfrentando agora como sociedade também pelo financiamento da pesquisa a maioria dos cientistas que eu sei estão na comunicação científica é porque eles gostam e querem compartilhar essa paixão pela ciência com o público e a comunicação científica pode ser muito divertida e aqui esse daqui é um slide mostrando quais são as matérias o que nós temos aqui eu vou passar para a Gil para ela falar sobre isso agora nós vamos sair desse daqui vamos fechar esse e abrir o próximo ok muito bem então agora eu vou falar sobre criar incubadoras para uma cultura comum o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que nós estamos olhando em formas onde como podemos começar a pensar em criar situações encontros conceitos onde a ciência e a arte se encontram conversam trabalham juntas e começam a pensar de formas diferentes sobre o que estão fazendo então isso é muito importante porque nós começamos um projeto chamado artistas nos laboratórios em 2002 e ainda está acontecendo apesar de ter passado por mudanças mas eu vou começar com a ideia do que como pode ser uma incubadora criativa colocar artistas num laboratório científico então antes nós tínhamos essa analogia terrível que era dual entre arte e ciência infelizmente desde 59 nós estamos treinando as pessoas dessa forma colocando a arte no lugar a ciência no lugar ideias diferentes que não se encontram então é muito importante pensar em formas como podem começar a trabalhar juntas estarem juntas trocar informações e onde você se coloca nessa linha da criatividade desse jeito como a estética se transfere nessa linha e que estratégias de comunicação são mais valiosas então essas são as razões porque isso nos traz antigas questões para os cientistas como o meu trabalho é arte ou é ciência quem determina o criticismo do valor estético aqui será que a arte é menos interpretativa e foca nos problemas da sociedade onde está a linha entre as artistas cientistas sociais cientistas ou designers onde está a linha eu acho que é uma linha ainda que não está definida e por quê porque existe uma sobreposição de zonas essas zonas interespaciais como por exemplo eu me considero nesse diagrama como uma dos pontinhos pretos onde você se colocaria nesse diagrama entre artista cientista social e designer e cientista onde você se colocaria e para mim isso é muito interessante pensar como as incubadoras podem ser esse tipo de zona que fica no meio de tudo que começa a pensar em novas formas de abordar a criatividade a criatividade que é ambígua visceral que parece também metáforas que intervêm que tem pensamento crítico é dedutivo é didático é fatual é análoga e também tem um pensamento lateral então essas são as novas formas de pensar dentro dessas zonas espaciais e para essas incubadoras começarem a facilitar esses encontros nós temos que pensar lateralmente temos que pensar sobre conhecimento tácito para poder encorajar essa interação então vou falar sobre essas zonas interespaciais e cultura comum para essas incubadoras criativas como uma cultura comum então eu vou falar sobre alguns exemplos dessas incubadoras como por exemplo eu costumo mostrar alguns exemplos de 40 áreas diferentes de interação quatro áreas diferentes uma é entre o crescimento da vida e o estudo do comportamento a segunda é a matéria energia evolução e ecologia e a última que é incubadoras em grupo para promover comunidades e aí está Silo bom vamos falar sobre a primeira que se trata de biologia e a ideia que nós temos dos artistas dentro do laboratório ou seja colocar artistas dentro dos laboratórios para que eles possam dividir esse espaço e ver o que acontece de fato são incubadoras também para a prática criativa aparecer então o que eles fazem o que isso faz o que acontece aí dentro bom eles começam a pensar em materiais em ferramentas de uma forma diferente em trabalho em equipe começam a pensar em formas diferentes de pensar isso é muito importante para sair da zona de conforto e entrar numa nova forma de pensar de pensar lateral então esse é um exemplo esse é um projeto que veio de um laboratório DIY que você pode fazer você pode utilizar esse laboratório em qualquer tipo esse projeto em qualquer lugar você pode levar com você você pode medir hormônios e você consegue desenvolver qualquer tipo de ferramenta para o público poder usar nesse caso é uma é uma fonte aberta de estrogênio ela tem um teste um kit que pode ser levado para fora do laboratório ser levado para o público para que o público possa utilizar da melhor forma que achar e isso é considerado o bioarte ou seja o material físico do laboratório pode ser usado como material de arte outro projeto baseado no crescimento da vida e comportamento usando a incubadora fazer uma espécie de incubadora transformar numa galeria então aqui nós temos uma percepção sensorial e mapas de memória você pode andar pelo lugar e sentir lugares diferentes cheiros diferentes de Sydney então você consegue você consegue entrar nessa sala e sentir os cheiros da cidade em todos os níveis para isso eles fizeram um trabalho para levar esses odores para dentro dessa sala então você consegue ter uma experiência social através do sentido do olfato e isso ou seja elevar o laboratório para o espaço público então você tem esse espaço público onde essas coisas podem acontecer o público disse que aprendeu tanto com relação a Sydney a própria Sydney o senso do olfato a forma como o sentido do olfato é tão importante para até conhecer um lugar melhor então vamos seguir para alguns exemplos de matéria e energia então nós temos essas citações famosas sobre a energia e física teoretica ele diz que a física teoretica é um laboratório é um grande laboratório onde todos os tipos de experiências acontecem então isso também é uma incubadora de alguma forma para que as experiências aconteçam aqui está um exemplo esta é Joyce Hinterdy ela fez um trabalho em colaboração com cientistas e essa é a colaboração com o físico eles estão tentando mostrar como os fotovoltaicos podem ser sentidos e ouvidos por um mapa táctil e de som na janela você consegue com as suas mãos passar por esses fios esses arames e você conforme passa a mão você sente ouve os sons diferentes do jeito que a foto a energia fotovoltaica está distribuída nas células solares então você consegue sentir isso ouvir isso aqui outro projeto de um dos meus de um dos meus alunos de PHD André Apoli de Particle Falls ela mede as partículas de poluição que são perigosas para a saúde humana então ela coleta os níveis de poluição e projeta do lado da parede do prédio de acordo com os níveis de poluição então quando você tem menos poluição a cascata é maior de luz quando você tem mais poluição a cascata é menor isso é em tempo real para o público que fica na rua para o público quem passa ali vê os níveis de poluição visualmente não com método científico não com gráfico mas assim muito visualmente então agora vamos passar para evolução e ecologia alguns exemplos e é claro nós estamos olhando nessa relação entre ciência evolução e ecologia a ciência do ambiente e ecologia então quando nós olhamos esses livros aqui nós temos um pensamento muito lateral e como ele mostra com suas anotações existem muitos cientistas que são muito conhecidos por pensar lateralmente então uma das mais famosas que eu gosto é Margulis Lynn Margulis e ela fala porque a endossimbiose como ela funciona com fotobatéria e cianobatéria e essa ela é uma das minhas colaboradoras e eu fiz um projeto sobre o trabalho dela e sobre os interesses dela e eu olhei a barreira de corais é um lugar famoso na Austrália para mim é importante olhar o efeito e o estado do aquecimento no coral na barreira de corais e aí nós temos um projeto de realidade aumentada você pode carregar uma espécie de modelo grande desse nervo óptico que fica atrás do olho e quando você aproxima ele da tela você consegue ver quais são os problemas do oceano e você consegue ver a temperatura dos oceanos aumentando e como isso afeta as criaturas qual é a relação com elas por exemplo com uma lula então nós vemos a relação como ela se desenvolve da experiência científica aqui temos outro projeto mais de outro aluno meu é muito interessante trabalhar com o público e levar para esse espaço como por exemplo em Yorkshire ou em Piemonte e ele coleta espécimes e ele ele consegue marcar essas espécies e mostrar o projeto deles mas realmente são projetos muito interessantes então essas viagens de campo são muito interessantes para fazer essa interação entre ciência e arte e o ambiente onde essa parte explícita é priorizada aqui outro exemplo de outro de outro projeto com Mariana Lee estão fazendo um mapeamento usando um aparato que é colocado nas focas e elas mergulham e todos esses dados são colocados numa orquestra sônica então de fato você tem a experiência deles é estar sentado e ver essa orquestra com todos os dados que foram mapeados de quando essas focas nadaram pelo oceano em tempo real pelo Ártico e todos os problemas que elas enfrentam e agora eu vou passar para vocês para essa parte de incubadores incubadoras criativas em grupo que é o caso da Silo e como uma pessoa famosa disse o conhecimento é situado foi Sandra Harding eu acho que isso é muito importante porque é tão tácito e lateral ao mesmo tempo quando pensamos nessa nessa realidade de comunicadores de síntese e comunicadores em grupo incubadoras então estamos vendo a relação entre ciência social mídia social então acredito que a maior questão aqui é que devemos perguntar qual é o conhecimento que está sendo produzido quem vai se beneficiar e o que é mais importante do que outra pesquisa como eu diria Sandra Harding eu acho que o que é importante nessa dinâmica é o reconhecimento de quem nós somos com relação à natureza isso essa realidade contemplativa acho que ficou na mais forte com a covid-19 não somos só indivíduos individuais andando num planeta estamos ecossistemas feitos de micróbios andando que estão no solo na água em nossos corpos micróbios são bactéria fungo e vírus que são parte da nossa microflora da pele cobrindo tanto o lado de dentro e de fora do nosso corpo e tem relações simbióticas com a interface entre o nosso corpo e o meio ambiente a nossa pele então isso é muito importante pensar em termos de porque precisamos começar a trabalhar muito mais em grupos com atividades em grupo e é por isso que a ciência e a arte tem ganhado o momento e também é porque essa ciência do cidadão e o lobby da ciência tem ganhado esse impulso ou seja compartilhar o conhecimento da expertise para a comunidade e grupos de interesse especial porque as pessoas estão começando a perceber que temos que trabalhar juntos nós somos uma equipe então aqui temos um projeto de um dos meus alunos de PHD de novo trabalhando na Tanzânia para criar uma plataforma para fazendeiros ou agricultores para que eles comecem a pensar em como usar os seus próprios modelos para aprender sobre a mudança climática para que possam entender o que está acontecendo então como artista de mídia ela trabalha com o agricultor é uma comunicação muito interessante entre os dois começou há 20 anos com 20 agricultores e agora já tem mais de 6 mil agricultores nessa rede então é muito interessante ver como uma coisa pode crescer de uma pequena ideia de um projeto e se transformar em algo muito importante para os próprios agricultores outro projeto aqui o Climate Garden é um projeto de outro aluno meu de PHD que está muito interessado em entender como a vegetação vai mudar e qual será a comida que será comida e as consequências disso no futuro e ele faz trabalhos de arte sobre os sistemas ambientais do futuro e olhando quais plantas vão sobreviver e quais não vão sobreviver encorajando cidadãos a cultivar essas plantas e esse é um projeto que eu estava fazendo com a ICER e algumas outras pessoas alcançando pessoas que podiam ver arte visual ver a cultura visual e ver formas em que poderíamos trabalhar com outros grupos de público que tem algum tipo de deficiência e que precisavam ser abordados aqui fizemos uma ode a mudança do clima a mudança do clima e a sobrevivência das espécies e danças num projeto também para o público o tempo está acabando então eu vou passar pela ideologia mais uma vez do do it yourself que seria faça você mesmo são grupos que estão interessados em compartilhar tecnologia aprender coisas novas temos mais ou menos 600 pelo mundo todo também temos essas interconectividades como esta acho que é um dos maiores potenciais para ter um parque nacional como laboratório temos muitas mãos aqui trabalhando nisso onde temos muitas pessoas juntas pensando lateralmente ou fora da caixa já está provendo essa ciência mas isso é novo são novas zonas interespaciais como incubadora criativa também onde alguns temas são mais criativos críticos e laterais que é o caso do silo então eu acho que eu vou parar aqui esse é o projeto laser onde temos discussões públicas com ciência e arte que é feita com a Life Science Zürich e eu mostrei tudo que eu tinha para mostrar essa é a conclusão eu mostrei alguns exemplos para que vocês pensem no que como é a cultura comum pode contribuir para o futuro desculpem eu tive que me apressar no final obrigada muito obrigada muito obrigada Silvi e Gil foi muito interessante entusiasmante ver os projetos de vocês eu realmente acho que mostra uma cultura comum e uma língua comum então eu vou aproveitar o meu lugar aqui o meu papel como mediadora para fazer a primeira pergunta mas depois eu vou abrir para vocês as perguntas da plateia então como a Silvi também comentou a arte agora é considerada um aliado importante na comunicação científica existe muita coisa acontecendo em termos de interação entre ciência e arte com o propósito de comunicação das ciências tem muita coisa acontecendo muita coisa sendo dita mas também existe um grande debate sobre o uso instrumental da arte para passar a ciência e algum criticismo e argumentos com relação a que a arte é ótima é uma ótima ferramenta para apresentar ideias complexas científicas de uma forma prazerosa dizendo falando de uma forma limitada da arte mas quando nós vemos os projetos que vocês mostram e as experiências nós vemos provas reais de interação real e a ciência com essa linguagem comum essa cultura comum que um transdiscurso então eu gostaria de pedir e perguntar qual é o ingrediente de como construir esse transdiscurso dessa forma de comunicação que pode ser significativo para a arte para a ciência e ao mesmo tempo trazer as pessoas para pensar na arte na tecnologia em abordar isso de uma forma crítica nem sempre só de uma forma tão simples e divertida com essa parcialidade de pensar a ciência é ótima mas é possível como é possível é pedir demais bom eu posso responder pelo lado da arte eu acho que basicamente o que os artistas estão começando a pensar agora é que nós temos tantos problemas para ir lá para lidar nesse momento que temos que pensar em como vamos lidar com esse problema mas de uma forma conjunta e parte disso é pensar em apresentar alguns fatos para o público mas acho que o que nós podemos oferecer é algo que aprendemos que é a semiótica da comunicação ou seja o que funciona na comunicação visual isso é uma parte muito importante da nossa cultura então nós podemos oferecer a ciência sim o fato científico mas para nós também que estamos interessados em um movimento dentro das artes que lida com esses problemas atuais da sociedade isso quer dizer que nós não temos que necessariamente ilustrar a ciência podemos falar de outras questões da sociedade que não é a ciência eu posso dizer só do lado mais cientista é que se a ciência não é a oportunidade para ter tempo suficiente de abordar um criálogo para criar esses espaços o que estamos tentando fazer também estamos muito abertos muitos cientistas ou artistas têm interesse genuíno em transmotivar e engajar essas pessoas que têm interesse de participar disso muitos cientistas que não estão trabalhando com a comunicação científica ou não refletem o que a ciência é isso também faz parte da nossa sociedade assim como os artistas também que não têm interesse em fazer essa comunicação só estão trabalhando com sua própria arte o que é lindo mas acontece isso nós temos que aceitar nós achamos que eles andam de mãos dadas a questão é que estamos interessadas estávamos falando nisso estamos interessantes em descobrir novas analogias e metáforas do que as que sempre são usadas no mundo científico mas pensar de fato em como podemos cruzar esse diálogo com a arte também a comunicação é uma parte enorme do que nós aprendemos nas artes e o que nós estamos interessados principalmente é em como podemos pensar de forma diferente como eu disse essa questão lateral e tácita é importante para mim o que é interessante é que muito do que eu mostrei para vocês todas essas iniciativas que eu mostrei das incubadoras em grupo nos meus slides são iniciadas por artistas quem procura agora é a arte é a arte que está procurando a ciência e não o contrário isso é muito interessante muito bem muito obrigada isso é muito inspirador para mim tentando entender como conectar esses dois mundos agora nós temos uma pergunta que vem da Caroline do Vale ela é uma das cientistas e comunicadoras de ciência na residência da Silo agora eu vou fazer a pergunta em português porque ela fez em português ela pergunta para a Silvi para apoiar cientistas que trabalham com biodiversidade neotropical ou com divulgação científica nós trabalhamos com muitas cientistas em vários campos que vai de pessoas que estão trabalhando com nível molecular até organismos ou até ecossistemas inteiros trabalhamos também com cientistas com biodiversidade também temos um festival de filmes em biodiversidade estamos muito abertas a todos os tipos de campos das ciências eu conheço muitos artistas que estão trabalhando com ciência ambiental então é uma área muito forte é um interesse muito forte nesse momento nessa área certo muito obrigada mais uma pergunta que vem do José Mota da Universidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele pergunta acho que para vocês duas depois das mudanças que ocorreram com a pandemia a ciência poderá buscar a arte para trabalhar e enriquecer a divulgação eu espero que sim assim espero acho que nós precisamos o que nós percebemos também do ponto de vista da Silvia e eu nós estávamos falando como muitas pessoas que são antivacina existe essa teoria da conspiração de que a base disso é uma falta de educação é ignorância com relação à ciência do nível adolescente uma das coisas mais importantes de se aprender é de fato sobre o seu próprio corpo humano seria muito bom se mais pessoas soubessem sobre os seus próprios corpos de fato você quer complementar Silvia há só uma coisa que eu acho importante com relação à pandemia depois dessa pandemia eu acho que o que eu comentei também na minha apresentação é que a comunicação não só com o público em geral mas também com os que fazem as políticas públicas é um problema grande que nós temos as autoridades públicas que não são muito elas tentam manter essa distância da ciência e é numa situação dessas que a ciência tenta resolver ajudar a resolver um problema que são de fato muito importantes e eu acho no caso da Suíça a nação educação ciência inovação tecnologia tudo deveria andar junto certo muito obrigada eu vou fazer mais uma pergunta para vocês no Brasil e acho que em muitos outros países existe uma grande expectativa pelo menos na comunidade científica na comunidade de comunicação científica de que a arte pode ajudar a ciência a atingir novos públicos novas audiências novas pessoas que nem talvez nem gostem tanto de ciência existe essa expectativa através da arte mas a arte também pode ser muito distante da sociedade pelo menos se nós estivermos falando do Brasil por exemplo existe uma pequena porção da nossa população que vai ao teatro por exemplo ou visita museus de arte então eu gostaria de saber de vocês considerando a sua experiência e também esses contextos diferentes por exemplo como é o contexto suíço eu acho que existem dois mundos que estamos falando estamos falando do mundo mais experimental o mundo da arte mais incubador que está mais interessado em descobrir novas formas de se expressar e se comunicar e nós temos o mundo da arte comercial que é muito elitista e mais envolvido naquela relação triangular entre o diretor da galeria ou o diretor do teatro a crítica e o artista existe esse triângulo na verdade eu não pertenço a esse segundo caso do triângulo mas eu acho que existem mundos de arte diferentes e também acredito que existam mundos da ciência diferentes não podemos generalizar eu acho que um aspecto importante para os cientistas e artistas que estejam envolvidos em projetos de colaboração ou incubadoras é irem aonde as pessoas estão nem todos vão ao teatro então se você quer alcançar mais pessoas vá para algum lugar onde as pessoas que vocês queiram alcançar envolvam essas pessoas desenvolvam um projeto para contemplar esses cidadãos e a arte e a ciência dessa forma podem sair do laboratório podem sair dos seus estúdios dos seus ateliês da sua zona de conforto para interagir com aquela comunidade local e também ouvir o conhecimento delas nos projetos fazer essa interação é muito importante hoje sim e também o que está acontecendo dentro dos laboratórios existe um grande movimento agora dentro das artes para levar a arte e o design para as ruas sim com certeza muito obrigada eu acho que agora o nosso tempo está acabando então eu vou passar a palavra para vocês dizerem suas últimas palavras se quiserem dizer alguma coisa e também também dizer o que vocês acham que é interessante sobre a residência da Silo eu acho particularmente muito diferente não sei se estou enganada mas aí vamos passar a palavra para a Cintia encerrar o que eu acho muito interessante e empolgante sobre Silo é que aceitar artistas e cientistas tira eles da vida deles do dia a dia e incuba eles nesse local eu estou muito animada para ver o resultado desfecho do projeto e eu acho que o que é interessante sobre isso você está colocando eles num laboratório vivo porque eles estão lá no ambiente no meio ambiente então eu sempre acho que de alguma forma você precisa estar dentro da natureza para ser criativo dentro da natureza eu acho que vai funcionar muito bem eu já até falei já coloquei na minha lista de novos novas incubadoras criativas muito obrigada Silvi muito obrigada Gil então agora vou passar para você Cintia Oi queridas muito obrigada pela conversa foi muito interessante ouvi-las e ouvir as trocas estabelecidas aqui eu quero agradecer imensamente a presença de vocês por terem aceitado estar aqui com a gente compartilhando desse momento de maneira virtual ainda que seja virtual acho que também é importante e convidá-las para que da próxima vez vocês possam estar aqui com a gente nessa natureza experimentando fazendo as expedições trocando essa ideia muito obrigada Sweet Next Leonardo a Gabriela Gil Silvi muito queridas as perguntas que vocês mandaram para a gente foram ótimas tem sido muito boa esse diálogo essa conversa espero que o público tenha gostado essa nossa conversa vai ficar gravada lá no YouTube as pessoas vão poder assisti-la mais adiante quem não pôde vir agora vai poder acessar depois então a gente segue em contato obrigada bom dia para todos Obrigada por nos recebermos como convidadas obrigada a gente pode ficar um pouquinho deixa só o João encerrar não sei se ele já encerrou